Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1897 de hoje, domingo, 4 de abril de 2012, vamos às manchinhas. E o INSS fará censo, veja como não perder a aposentadoria. Na revista Jaé, uma mulher com pouca roupa mexe com os homens. Você vai saber a respeito de Jesus Valverde, que vai fazer o papel sensualista que na revista Jaé. Polícia militar expulsa um a cada dois dias. Na sessão ataque, Mengão ataca com o Wagner Love. Essas coisas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site UFSHIP e com algumas notícias do troquejo que os filhos contornam. Promoção relógio do dia, 625 combinações de coisas por fit. E hoje você ganha 6 selos, a prova d'água, 50 metros, 1 ano de garantia, qualidade mundane, 20 selos, mais R$ 9,90 atrás, você receberá um kit mundane twist, mais produto editorial. Esse preço você só encontra no seu Jornal do Dia, ok? Muito bem. E o Jornal André Moinho começa agora. Estas e outras notícias de você me saber, vamos lá. O Jornal André Moinho já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguês? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88. Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. CEP 20715-003. CEP 20715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 que o reaça Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O paraquedas falhou. O paraquedista assalta do avião. Após dez segundos de queda livre de muita adrenalina. Chega a hora de abrir o paraquedas. Ele aciona o paraquedas e nada. Então ele recorre à reserva, que também falha. Naquela situação do desesperador, caindo em alta velocidade. De repente ele cruza com um homem que estava subindo em alta velocidade. O paraquedista grita para o homem. Ô amigo, você conserta o paraquedas? O homem responde. Não, eu conserto o tijão de gás. As notícias, por favor. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. E na SES vai o censo. Veja como não perder a aposentadoria. Cinco milhões de aposentados pensionistas que recebem por meio de crédito em conta vão ter de se recalostrar nas agências bancárias para manter seus benefícios. Na página 27 da Sessão Economia, saiba o que fazer para dar previdência à chamada prova de vida. Na Sessão Ataque, Mengão ataca com Wagner Lovio. Flamengo pega o Duque de Caxias e Fogão encara o Volta Rebonda. Ontem, Flu e Vasco venceram. O Flu derrotou o Nova Iguaçu e o Vasco derrotou o Olaía. Polícia Militar expulsa um a cada dois dias. Corrigidoria investigou 173 homens nos últimos cinco meses, média de 1 pm por dia. Detais na página 14 do dia. Nas páginas 3 e 4 da Sessão Rio de Janeiro, o Zona Norte vai ganhar 7 cinemas de rua até o fim deste ano. Entre as páginas 28 e 31 da Sessão País, Clarice Gautinho diz sim e confirma que é a vice de Rodrigo Maia. Polícia Militar expulsa um a cada dois dias. Corrigidoria investigou se... Ah, essa aí já foi. Desculpa. Nas páginas 56 e 57 da Sessão de AD, famosas dizem o que fariam para fisgar Ayke Batista. Na revista Jaé, na página 16, Dieta Equilibrada, como perder peso sem sacrifício. Ainda na Jaé, Mulheres Ricas. Hello! Val diz que é melhor que Narcisa. Ainda na Jaé, na página 18, Amor Eterno Amor. Saiba quem é quem na nova novela das seis da Globo. E ainda na Jaé, uma mulher com pouca roupa mexe com os homens. Isis Valverde adianta que vai abusar da sensualidade em sua nova novela. Ela volta à TV na semana que vem em As Brasileiras e fala de drogas nas filmagens do Paloeste Caboclo. E agora, as notícias do site... Ainda na Jaé, na Jaé, na Jaé. Ainda na Jaé, na Jaé. E a gente vai dar um livro para monitorar a democracia. Com que cara? Com que direito o pede? Meios de comunicações hondurenses publicam e dizem que os proprietários seguem fornicando com o governo e com o sistema religioso tradicional, E assim como há uma perseguição política contra aqueles que não pensam da mesma forma ou não apoiam ao governo, Existe uma perseguição religiosa em que o Ministério Internacional Crescendo em Grácia tem sido o alvo principal. Desde que Micheleti estava no Congresso do Reino, se manifestou como um dos principais inimigos da liberdade de culto e de criança, Perseguindo e difamando ao Ministério Internacional Crescendo em Grácia. E o governo do lobo do bom está seguindo as mesmas faixas de lobos vestidos de ovelhas, Destruindo a democracia ao permitir que seus servos estão proibindo a cristã em Jesus Cristo homem e perseguindo a quem assim o faça. Mas a verdade, ninguém a detém. Lick Rodolfo Dias, Teio, defensor de criança violada pelo sacerdote Roussego Mercindo Solaris. Seis anos de impunidade. Criança violada pelo sacerdote desde 2005 e ainda está em liberdade e mantém contato com menores. O advogado da Fundação de Supervivência da Guatemala fala sobre o processo do sacerdote pedófilo Roussego Mercindo Solaris Santos. Mais evidência de abuso cometido pelo sacerdote que afirmou que a Fundação Proteja Teus Filhos mente e o calunia. A colaboração da entrevista para a Fundação Proteja Teus Filhos é de Irine Papaiu. O livro que nenhum papa deseja que você leia. Eles queimaram mulheres e crianças inocentes, condenaram a ciência e prenderam cientistas, utilizaram a tortura para conseguir confissões falsas, roubaram o ouro das vítimas do holocausto judeu, gastaram mais de um bilhão de dólares para encobrir casos de abuso sexuais a menores. Eles seguem livros e prósperos. Eles são os vigaios de Cristo, Igreja Católica, Apostólica e Romana. Visite www.noupoupe.com Repetindo, www.noupoupe.com Noupoupe é como se fosse sem papa, né? É isso. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Filha de Luísa Valdetaro está com leucemia. A atriz falou sobre o assunto em sua página no Twitter e pediu que todos olhem pela recuperação da menina. Luísa Valdetaro postou na manhã, de sexta-feira, dia 2, em sua página no Twitter, uma notícia bem triste. Segundo a atriz, sua filhinha Maria Luísa, de 3 anos, foi diagnosticada com leucemia. Susto e tristeza já deram lugar à fé e à força. Há 20 dias, Malu foi diagnosticada com leucemia. Ela está bem. Contamos com a relação de todos, escreveu a atriz no microblog. A assessoria de imprensa de Luísa confirmou ao Ovo Chico que a filha da atriz está mesmo doente. Infelizmente, é verdade sim. A Maria Luísa foi diagnosticada com a doença, mas a gente não tem outras informações. A Luísa pediu apenas para avisar que conforme ela for obtendo as informações e conforme as coisas forem acontecendo, ela vai sempre escrever no Twitter e no Facebook para avisar aos fãs e às pessoas que admiram seu trabalho, explicou a assessoria ao Ovo Chico. Luísa despontou na carreira quando fez a protagonista de Malhação em 2006. No ano passado, a atriz interpretou a sofrida Antônia em Cordeiro Encantado, que sofria nas mãos do irmão vilão Timóteo, vivido por Bruno Galhaço. A atriz é casada com o empresário Alberto Blanco, pai de sua filha Maria Luísa. Lincy Lohan usa disfarce para esconder o rosto inchado, porém a atriz não teve muito sucesso no seu plano. Após ser fotografada com o rosto inchado e causar espanto ao redor do mundo, Lincy Lohan prefiu se prevenir ao sair do Hotel Sorro, onde estava hospedada para passear pelas ruas de Nova York. A estrela de Hollywood usou um chapéu, usou óculos escuros e até um cachecol para tentar passar a despercebida pelos fotógrafos de plantão, mas sem êxito. Carregando sua bolsa em uma garrafa de refrigerante, Lincy não conseguiu escapar dos flashes. A atriz está em Nova York para gravar uma participação no programa de televisão Saturday Night Live. Vale lembrar que Lincy também já participou do programa Today Show, onde deu uma entrevista reveladora em que contou sobre a facilidade de entrar no mundo das drogas e as dificuldades para se sair dele e enfrentar os problemas. Fernanda Abrão, que está solteira, lança ensaio nu. A atriz de Badre Tumante está na capa da sex deste mês. Na noite de sexta-feira, Fernanda Abrão reuniu os amigos em uma casa noturna na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para lançar seu ensaio nu na revista Sexy. Ela é a capa e o recheio deste mês a revista masculina. Bem animada, a atriz que atua na série Badre Tumante da Globo fez questão de posar segundo a revista e autografar algumas publicações. Como o Fuxico já noticiou, o ensaio nu foi inspirado em seu personagem na série. Na história, Jéssica posou para uma revista masculina após um escândalo envolvendo um atentado à vida do presidente. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Oprah Winfrey, entrevista à filha de Whitney Wilson. A apresentadora conversará também com outros membros da família Wilson. Oprah Winfrey conseguiu a primeira entrevista com a filha de Whitney Wilson, Bob Christina. Desde a trágica morte da Cantuano, dia 11 de fevereiro. A adolescente de 18 anos vai se sentar com a mais famosa apresentadora do mundo para uma entrevista ao seu novo talk show, Oprah's New Chapter. Segundo informações da reis da televisão de Oprah, ou, Christina irá compartilhar com Winfrey esperanças de sua mãe e como gostaria que ela fosse lembrada. A família de Whitney também irá expressar os rumores e especulações sobre sua morte. Ou, é, O-W-M. Outras pessoas ligadas à cantora seriam entrevistadas por Wythe Winfrey. Uma delas é a cunhada, empresária de Whitney, Patricia Wilson. E também seu irmão, Gary Wilson. A entrevista vai ao ar no domingo, dia 11 de março, pela O-W-M. Ou, O-W-M. Antes dela, a rede apresentará o especial Remembering with Whitney, The Oprah Interview, que mostrará a participação de Wilson no The Oprah Winfrey Show, em 2009. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal da pneumonia de São 1897. De hoje, fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se lê para o melhor dia da sua vida. Abençada, a bençada. A cobertura de anos contigo. Fui. Abençada, a bençada.